Ana Cristina, de Curitiba, ela escreve assim, sou uma guerreira fiel do exército de São Miguel. Se você também é um guerreiro fiel do exército de São Miguel, levanta sua mãozinha aí no chat pra gente conhecer esses guerreiros fiéis ao exército de São Miguel. E ela diz, desde julho do ano passado, quando uma amiga me enviou o link da quaresma de São Miguel. Uma amiga me enviou o link. Sempre assim, gente. É sempre essa onda de evangelização, não para. E ela disse, a partir desse dia eu passei a participar das lives. Deus já estava me preparando para grandes batalhas e grandes vitórias. Eu perdi meu pai em 2017, um mês depois da sua morte, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. A quimioterapia comum não funcionava. Foram oito meses de muito sofrimento e ela faleceu em 2019. Seis meses após o seu falecimento, eu sofri um acidente de carro, com perda total. Uma mulher cortou a minha preferencial e o meu carro tombou, ficando de cabeça pra baixo. E desse acidente eu sofri apenas um corte no braço, pois a batida se deu do lado direito do motorista. Eu devo a esse livramento ao poder do Rosário. E do terço da misericórdia. São duas devoções que eu sou fiel há muitas décadas. E após esse acidente eu coloquei a minha casa à venda e com a primeira novena de Nossa Senhora de Pompeia consegui vender minha casa. Depois vi uma crise de ansiedade muito forte e mais uma vez fui curada pelas orações do Exército de São Miguel. Sou portadora do vírus HIV desde 95, venho lutando todos esses anos, tomando as medicações e confiando muito em Deus. Em nenhum momento. Esse vírus foi empecilho pra que eu estudasse, pra que eu trabalhasse. E após meus pais ficarem doentes, eu tive que deixar o trabalho para cuidar deles. Pois eu morava com eles. E agora sozinha eu estou rezando e pedindo a intercessão de São José. Para encontrar o novo trabalho que seja da vontade de Deus. E eu quero dizer, não deixe de lutar guerreiros. Deus vai nos curando e libertando o dia a dia. Ele caminha com cada um de nós. Tá vendo o que late do guerreiro do Exército de São Miguel? A gente vai levando os tombos, vai levando as pancadas. Mas não sai do nosso coração a certeza de um Deus vencedor que está conosco. E que nos faz também a cada um de nós vencedores junto com Ele. A Ana Cristina perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, sofreu um acidente. Saiu do trabalho, enfrentou a enfermidade grave. E ela diz, não deixe de lutar. Deus vai nos curando e libertando o dia a dia. Sabe, Ana Cristina, é uma grande alegria. Não sei se eu posso dizer orgulho, não é? Às vezes falam santo orgulho. Mas é com grande alegria ter uma guerreira como você neste Exército. De um grande quilate, de um grande valor. Que sabe o valor do sofrimento. Que sabe essa experiência com Deus em todos os momentos da vida. Que por mais que nós vertamos as nossas lágrimas, sabemos que no final, Deus vai conseguir arrancar esse sorriso da gente. Porque Ele é a nossa alegria. Porque Ele é a nossa força. O nosso poder. Ele é a nossa vitória. Eu quero agradecer imensamente. Por você ter escolhido ser Exército de São Miguel. Por você ter decidido permanecer com esses guerreiros em ordem de batalha. E tenho certeza. Oferecer todo o seu padecer, todas as suas dores. Para que tantos outros guerreiros alcancem a vitória na vida deles. E ela conclui dizendo um grande abraço a todo o Instituto Ré. Seja a irmã Kelly que canta maravilhosamente. Eu espero um dia conhecer todos vocês pessoalmente. Sou divulgadora das mensagens diárias da Palavra de Deus. Deus seja louvado. Essa é a nossa guerreirana Cristina que teve a graça de colocar Nossa Senhora na frente de todas as suas lutas pelo poder do Santo Rosário. Vamos pedir também que Nossa Senhora passe à frente das nossas lutas.